Dei o play. Esqueça. Nesse vídeo, sem cortes. Não dá a impressão de que tá assim, um pouco mais alto pra mim? Aí. E aí, galera? Vamos dar mais um vídeo do canal. Eu sou a Pé Pamela. E nós somos a Pé Pamela. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Gente, estamos começando um arrumis comigo pra vocês. E esse arrumis comigo vai ser especial porque vai ser inteiro sem cortes. Oi, meninas! Quem já começaram interrompendo a gente no vídeo que não tem cortes. Que ela acabou de falar que não tem cortes, né? É, não vai ter mais. Oi, meninas! Ai, a make de hoje vai ser como, amiga? Tá na animação nossa, isso é extra. A gente vai se arrumar pro rolezinho. Bom, vamos lá. E vai ser isso, tá? O tempo que fica lá. Vem da camiseta, amor. Obrigada. Então vamos lá, meninas. O tempo que fica lá. Vai, já pode começar. Eu tô aqui com o kit maquiais da Pamela. Eu vou fazer arrumis comigo e as maquiais da Pamela. Eu vou roubar uns negócios ali também, ó. Gente. Eu vou hidratar a boca que tá prendendo antes. Vai, eu quero. Vai, eu quero também. Ai, vai ter também, já. Nossa. Posso começar já? Com qualquer coisa de fazer o que? Pode? Então tá. A gente vai começar, tá, galera? Eu vou começar passando hidratante e primer. Ah, eu... Ó, tudo que eu vou lá, a Sabrina vai querer usar. Isso aqui é muito óbvio. Não, eu não tenho. Eu quero usar esse negócio aí. Ah, virou palhaçada agora. Eu não tenho primer. Eu quero esse negócio aí. Isso aqui é lágrima de unicórnio. Eu não tenho, porque infelizmente o meu é muito caro. É mil reais. Eu não quero usar isso. Ai, que susto. Para de ser escrota. Agora você vai dar o cheio de mil reais. Eu não tenho primer. Não, mas Maria é meu primer. Pode, Tatiana. E toma, para o cheio. Muitas graças, gente. De nada. Nossa, tá brilhando, olha. Meu Deus, gente. Vai ser um vídeo inteiro. Chega dessa boy. Acabou. Olha lá ela falando. Eu e a Palma, nós somos carinhosas até o primeiro capítulo. Até o nosso certo ponto. Até o primeiro capítulo. A Sabrina é o livro inteiro. Ai, creio, gente. É com essa vozinha o dia inteiro. É, mas aí quando elas me veem, elas ficam falando com essa vozinha o tempo inteiro também. É automático. Parece que te ver e dá vontade para falar. Tá vendo? Quando eu for embora, você vai sentir falta. Fala, gente. Chega. Ou. Eu abri essa base agora. Chega, chega. Que eu nunca usei, mas acho que ela vai ficar escura. Vai ficar escura para mim. Essa é de mil e guardar o negócio da Tati? Não, mas você deve ser uns 300. Eu não tenho no Brasil, gente. Gente, eu abri essa base agora lá do negócio da pão. Essa base é muito boa. Eu amo essa base aqui, véi. Elas saíram assaltando minhas... Eu vi lá e falei... Então, Pamela, pode me dizer... Ai, é meu tom. Meu Deus, para vocês dois. Gente, esse vídeo vai ser o caos. Se preparem. Então vai ter cortes. Vocês vão ver como a Valora é muito paciente. Vamos ver. Muito paciente. Eu amo que a Pamela usa o mesmo tom que eu. Olha isso. Sério? Não, impossível. Exatamente o mesmo. Olha a base. Na minha face. Bota a base. Gente, mas então nós temos a melhor cor? Não é possível. Amiga, eu sou amarela, não sou branquela. Eu sou amarela. E eu ia fazer o vídeo trocando as makes com você, amiga. Então vai ficar certo. Tá vendo? Nosso tom. Uhum. Nossa, eu jurava que essa base ia ser super escura. Não parece no potinho que isso é escura? Olha a base do potinho. É a sua cor, a mentira e ele bota. Sim. E no potinho ela é mó escura. Bizarro. O potinho enganador. Me surpreendeu. Essa daqui é da Makeup Forever, gente. Eu abri ela agora. Olha a então. Não tinha usado ainda. O número. Deixa eu ver se é na caixinha. É BL1. É, sei lá. É BL1. BL1. Outra HD. É isso, tá escrito em inglês. O resto eu não consigo pronunciar. Pra vocês, tá? Tá tudo bem. Você tá começando por onde? Eu tô começando pelos olhos. Por quê? Você tá fazendo desse jeito? Não sei. Eu me dou vontade. Tá, eu tô começando na base. Não, eu também. Até porque eu não sei fazer grande coisa no olho. No máximo um delineado. A Tati disse que vai fazer delineado duplo em mim. Mentira. Você vai? Vou. Pede delineado duplo também. Gente, com qual tipo de amigas de vocês são? A que... A que pede ou a que faz? É, a gente faz, porque eu sempre acabo primeiro, normalmente, aí eu finalizo as amigas. Sempre assim. É porque ela não faz coisa e nada, é muito rápida. Ela não faz coisa e nada. Só a boca eu não faço. Eu tenho que fazer todo um reboco na cara. Ah, você é perfeita, garota. Ai, começou. Parada. Ai, você que é. É maravilhosa. Não fala assim. Nossa, isso aqui sabe que eu vou te... Hum, dá um soco na cara. Olha lá, tá vendo como... Tá vendo? Olha. Eu nem tô nesse vídeo agora. Como nesse... Fica mais perfeito. Eu, tipo, acho que eu tenho mais o dom do gel. Ela começou pela sobrancelha quando ela fez a maquiagem também. Entendi. Sei lá, eu gosto. É o dom dela, princesa. Entendi. Dom. Dom. Dom a gente não discute. Porque ela tem o dom. Eu vou passar duas camadas dessa base porque ela é mais dia a dia. É uma coisa da sua vida. Ah, é uma coisa da sua, escrota. Quero ver só. Essa maquiagem tem que durar. Gente, a gente vai sair pra uma baladinha, entendeu? É a primeira vez que você vai dar uma baladinha aqui? Não, a gente foi, né, nota. Ah, mas aquele lá era festival, né? Ah, sim. Agora é balada. Não é balada nem aqui, nem na China. Não, sim. Era um festival real. Festival laul, laul, laul. Agora a gente vai pra primeira balada, tá? Meu Deus, eu tô sedenta por um funk. Quero rebalar meu rabo lá no chão. É que a gente foi só no festival, né? Era eletrônica. Ah, tinha, era só eletrônica. Descer a raba até lá embaixo. Eu tava fazendo quadradinho nos drop. Por verdade. Tava mesmo. Tô nem aí, Deus. Nem é meme, gente. Meia hora passando a base, eu fiquei. Mas esse é o normal, gente. Somos gente como a gente, galera. É, agora que eles estão assistindo sem cortes. Essa é a questão. É que eles só assistem já pronto, né? Começa a passar a base, tá pronto. Em 10 minutos, né? Você arruma comigo normalmente. Mas vamos ver todo o processo. Meu Deus! Olha lá. A favela. Ô, Gustavo! Parou, deixa limpar. É o Gustavo. É o Guti, gente. Que ele é o Gustavo. Se eu não achar o olho de Gustavo, mas você também o que? É o meu cachorro. É que a gente só conhece ele pelo apelido. Ó, cotonetinho. Hum, babinha. Vou limpar a sobrancelha de base. E vou fazer a sobrancelha. Coceira no nariz. Sempre que eu passo a base, meu nariz costa. Eu também, nossa. Minha mãe fala que coce a nariz é tédio. Tédio? Poxa, não é entediada, não? Eu também não. Então, toda vez que a gente faz maquiagem, a gente fica entediada. Você também coce? Coce toda vez. Agora eu peguei. Coce bem aqui, ó. Nesse negocinho aqui, ó. É, exatamente aí, velho. Parece que é proposital. Bem onde a base sempre fica aquela. É. Que dica. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Do nada, vou fazer a sobrancelha, tá, gente? Porque tá bom. Mas eu não tô achando o meu negócio de sobrancelha. Preciso de me dar assim. Você é o meu? Cadê? Ah, você já pegou. Não, a pastinha. Ah, eu tenho também. Essa aqui é a minha mais escurinha. Ai, nossa, eu prefiro muito com isso aí. Nossa, a minha mais clara. Eu ia falar a minha mais escurinha, não. Nossa, tá coçando. Ah! Vantar de coçar. Ai, que óleo. Óreos. Óreo. Nossa, coçando muito que óleo. Ai, não dá de chorar. Meu Deus. Cada uma tá com uma sensação aqui, né? É que eu tô tirando pelo, mano. Do nada, tá, Tietchan, tirando pelo. Ó, gente, tô usando a pastinha de Tati Nunes pra preencher a sobrancelha. Que dor, mano. Mulher sofre, velho. Oxi. É por isso que sofre. É por isso que sofre. Homem é pra tentar. Vocês, vocês querem amar? Tem até show ao vivo na mic. A Bruna é muito calada. Vamos interagir, mulheres. Vamos ver, mulheres. Vamos ver, mulheres. Vamos ver. Calma, eu tenho que colocar o copo de pimenta. Deixa eu te perguntar, você vai pegar esse vídeo e vai baixar? Aham. Sem corte. Tatiana, você está preocupada? Não. Sem corte, sem edição, sem nada. Não, eu achei tendência. Eu achei tendência, entendeu? Maravilhoso. Maravilhoso, sem cortes. Gente, o pior de tudo, eu não enxergo nada sem óculos. Aí o espelho tá um pouco longe. Aí eu tô, tipo assim... Pega na mão, igual a Tati. É que ele é muito grande. Olha, galera, mulheres. Ele vai tampar tudo que eu tô fazendo aqui. Ah, caiu. Ah, caiu. O caos, a energia caótica do vídeo. Ah, deixa pra lá. Eu não queria mais limpar. Mas é um carro, né? Tá gostando. Que horas. O meu cotonete caiu. Aí eu fui pegar o que tava aqui em cima. Aí eu peguei o da panela que tá babado. Já foi. Já foi, já foi. Mas por que que é uma babazinha, né? É, né? Sou boicinha. É, tá nada. Cada uma com uma sensação. Eu tô aqui. Minha sobrancelha tá ficando um cocô, mas a gente vai corrigir, meninas. Não estranhe. Nossa, a Tati tá tendo orgasmo. É, eu entendi. O que que é isso? Tá vendo? Não, não, não. Ai, chega. Começava a tirar um pouquinho mesmo. Da sujeira. Você tava suja? Tava, eu não entendi. Uxi. Meu Deus, gente. Doidinha, maluca da Silva. Absurtada. Maluca pirada. Agora eu vou passar camuflagem, galera. Vocês vão de quê? De quê? Do quê? Nossa, não faço ideia. Ô, Sabrina, me presta aquele look. Qual? Aquele verdinho. Uhum. Eu amei ele. Ele é lindo, né? Uhum. Ó, gente. Me faz o seu estido. Qual? Sei lá. Tá bom. Ela nem sabe. Não sei se tem um monte. Ó, gente. Esfumada, sobrancelha. Do jeito que tá aqui, você já se prepara com esse vídeo. Acho que a gente vai terminar só amanhã. Nossa, o pior é que vai uns 20 minutos aí de vídeo, hein, galera. De 20 minutos, uma hora no mínimo. 21 minutos já é? Uma hora no mínimo. Tá, vou pros olhos. A galera mulheres vai assistir uma hora de vídeo. Ah, vão ter que assistir. Ah, parcela. Se vocês quiserem ver a gente prontas, meninas, mulheres. Eu sou assim, eu parcelo o filme. Tipo assim, no almoço assisti de três também no almoço. E a noite eu até finalizo o filme, tá ligado? Então vocês vão fazer isso aí. Ah, é de vocês, se vocês não quiserem. É. Isso aqui dá muito trabalho. No meio do vídeo eu vou falar uma palavra-chave, hein. Pra saber quem tava assistindo, pra poder comentar a palavra. Ah, gostei. Quero saber quem gosta mesmo de assistir. Quem tá realmente acompanhando. Como é que eu faço? Você vai fazer... Fazer delineada, só. E você vai fazer o duplo. Ah, entendi. Em mim? Ah, é. Ah, é. Ah, é. Eu acho que eu quero, se eu for usar o seu vestido, eu vou fazer um delineado rosa. Tem delineado rosa, Tatiana? Você já quer o vestido rosa lá? Uhum. Show. Tenho. Ponto. A gente dá um jeito, né? O famoso jeito. O famoso jeito. Olha, gente, tô terminando de recortar a sobrancelha. Você tem aquele negócio de fazer assim, ó. Pentear? É. O Tati tem. Ah, picado. Não. Não. Você tá fácil. Ah, gente, vou fazer meio bonito, porque eu tô... Vocês não tão falando o que vocês tão fazendo. Gente, tô fazendo a sobrancelha. Eu tô fazendo pó agora. Tô fazendo pó? Vai, ô, garota. É muito difícil. Vai ver o pó. Dona da boca. Tá. Sobrancelha recortaditia. Nossa, eu queria tanto tirar essa micro e fazer outra. Tirar? Amiga, tá boa. A make? Essa cor micro. Ah, tá. A micro. Olha a cor que tá no micro. Ela tá cinza. Achei essa base muito leve. Vou passar um pouco da Bianca. Tá cinza? Olha. Não tá? Nem é a pastinha que eu passei. É a cor dela mesmo. Ó, gente, tô só reforçando com a base da Bianca pra ficar um reboco. Porque eu gosto de reboco. Não adianta. Porque a base que eu passei da Make Up For Ever é um pouco leve. E nisso a gente foi 20 minutos de vídeo só na base. Meu Deus. Só na base. Jesus. Acontece, garotas, meninas, mulheres. Aí você vai ver daqui a pouco as meninas fazendo maquiagem com três camadas de base. Eu vi no vídeo da Pamela. Sim. E é isso. E eu vou fazer. O quê? Vídeo de quê? Meu Deus. A sátira é muito leve. Não, é que eu tô concentrada. Nem escuta o que vocês estão falando. As meninas fazendo, passando três camadas de base. Ah, tá. Só porque eu viro no meu vídeo. Ah, bom. Tipo assim, tem três camadas de rímel. Não tem um dia. Não tem três camadas de base. Vou voltar a fazer aquele vídeo antigo sem camadas de base. De esmalte. Será que tem, gente? Tem um de base? Tem. Será que o povo já fez? Tem de tudo, meu amor. Nossa, deve ser do peixe. Tudo que eu ia imaginar. Deve ser horrorível, não é? Horrorível. Horrorível. Essa é nova. Imagina. O áudio da vagabunda. Tem camadas de base? Nossa, lembra desse? O áudio da vagabunda. Quem lembra disso, gente? Isso aí é... Aí vai, ninguém lembra. Aí vai, ninguém lembra. Pronto, agora eu vou fazer o contorno líquido. Vou usar o corretivo da Fran. O cançãozinho da Marisati. Eu queria o corretivo do banquinho. Vocês têm corretivo do banquinho? Não, não tem o banquinho. Eu tenho esse aqui que é bem claro. É bem claro? Nossa, é bem claro. Calado. Calado. É dessa marca aqui, não é não? Da marca dessa paleta? Não, não é da ver. Não é da ver. É da ver. Não é da ver. Falou merda, hein, tia? Na moral, hein? Na moral. Na moral, chama de branco. Gente, qual que é o jeito certo? Como que vocês fazem o corretivo? Vocês fazem uma pontinha aqui, uma pontinha no final? Ou vocês fazem assim, ó, triângulo? Tipo, ou assim, ou triângulo, né? Ah, eu gosto de fazer triângulo. Não faço triângulo, não. Dependido do meu nome. É que eu acho que quando eu faço triângulo, fica muito, sabe? Acho que sobra muito corretivo, fica bem pesado. Aí quando eu faço só assim, eu sinto que fica mais velhinho. E dá uma diferença babadeira, né? Olha a diferença. Cadê? Ó. Sim. É que agora eu já botei isso aqui, né? Mas só de passar um tisquinho, já. Já dá. E eu tô no contorno pra final rosto. Ó, você tá finalizando a pele, né? Não, no início eu tô fazendo líquido. Depois ainda vem os em pó. Gente. Nossa, eu nunca passei contorno em líquido. Só passo um pó. Dura mais, cabelo. Dura mais. Sério? Eu uso um corretivo, na verdade, pra fazer um corretivo mais escuro. Hum, como se fosse esse aqui, que eu tô passando mais claro, só que você usa mais escuro. Vou usar o contorno. Porque meninas, o contorno, ele serve pra empurrar. Então, todo lugar que vocês passam o contorno, naturalmente vai entrar no seu rosto, vai ficar mais magro. E quando você passa um tom mais claro, ele é pra destacar. Então, tipo, o corretivo você passa onde você quer destacar. Babado, babado. Por isso que não é recomendável você usar corretivo pra camuflar a olheira. Porque ele destaca. Pra camuflar a olheira tem que ser isso daqui, ó. Que se chama camuflagem. Deixa eu usar. Não sabia, não. Eu tenho. Você tem o que? Olheira ou camuflagem? Não, olheira. Ah, tá. Para daí, para ali. Aí, hoje a camuflagem é o que foi. Então, eu vou testar. Ah, mas é pra sentar. Você quer amar? É por isso que sofre. Então, não. É por isso que sofre. É por isso que sofre, pô. Pô. Não. Cara, essas cores são tão sem graça. Ah, cara. Você já usou? Não. Não. Se fosse com graça, você já teria usado. É porque eu não uso mesmo sombra. Mas eu tô tão chouxa. Quando ela só usa mais delineado, né, amiga? É a marca dela. E o rímel. Quer dizer, rímel não, né? O cílios. Gente, tô contornando o nariz. Narizinho. Narizinho de princesa. E o almo na vida. Não, é tefe de almo na vida. Ah, tá. O narizinho é... Tão descone. Por que arroba o nariz? Sei lá. Também não sei. Uma expressão. É tipo você vai arrobar o nariz? De tão grande que a testa é. Sei lá. Também agora parando pra pensar. É que tem uns ditados que se a gente for parar pra pensar mesmo. Não entende, não. Não é pra isso. O que eu faço agora, hein, meninas e mulheres? Você tá onde? Você tá feita. Você já fez? Ah, você tá falando que a minha sobrancelha não está feita. Uai, acabou. Ela acabou de fazer a sobrancelha, amiga. Eu acabei de fazer a sobrancelha, Tatiana. Vou até arrumar, galera. Vou até fazer de novo. Você pôr, ensilhar tudo. Não me engano, porque eu não enxergo de longe. De longe. Ela tá na tua frente, Tatiana. Eu não enxergo de longe. Não tá, não, amor. Tatiana, você para de sempre falar o que você está dizendo. É porque tá bem clarinha. Não, você tá feita. É porque tá bem clarinha. Tá boa com você, amiga. É, eu percebi. Não fala assim. Eu acho que eu deveria tirar tudo agora e fazer tudo de novo. Não pode assim. Para. Não fala assim com ela. É porque... Olha, você tá ficando aqui. Onde é que eu falo, gente? Frida! Por que você matou o Curiri? Frida! Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Agora eu vou passar a camuflagem. Você sabe da onde que é esse negócio? Eu não sabia, mas é do Dragon Ball. Dragon Ball? É. E você não faz esse negócio de pasta? É só você passar aí. Depois você matou. Igual como se fosse em pó, mas é líquido. Só fica com a mão mais levinha para ele não marcar. Deixa eu ver se eu... Ficou super leve. Eu passo direto assim? É. Batidinha. Gente, esse momento vai ser um momento único. É a primeira vez que eu faço isso. Então, se ficar uma merda, você já sabe o motivo. Ficou uma merda, ficou. Passando a camuflagem na doleira. Se ficar uma merda, é isso. Eu estou usando a camuflagem da Laura Mercier, gente. É muito boa. Muito boa. Eu amo as coisas da Laura Mercier. Veja aqui. Dessa Laura, essa tem uma... Foi maravilhoso. Veja aqui. Esse negócio aqui. É. Você tem isso, pode igual a ver. Tem. Veja aqui. Perfeito. Ficou perfeito? Ai, que lindo. Obrigado. A pele da Sabrina é boa, né? Dá até uma raiva. Então, mano. Eu quero maquiar uma mão na mão, tem que falar alguma coisa. Queridas, isso aqui... Enganação. Enganação só não. Enganação não, mano. É lisinha a sua pele. Mas eu tenho vários carros no nariz, vocês já viram? Não. Ah, nossa. Super percebido. E quando eu estou pra mansuar, sai espinho até nunca. Informação bem necessária, como a gente percebeu. No vídeo bem educativo. Ó, gente, passei. Agora eu vou passar só um tantinho. Só um tantinho. Gente, eu já percebi. Vocês já perceberam como a minha festa é grande? Só um tadinho de quando a gente... Não, você está zoando, né? Não, olha aqui. Olha onde eu passei o corretivo. Corretivo não. Esse negócio aqui que você falou. Olha aqui. Olha como... Olha... Para, eu falo sério. Agora que você falou... Ah... Eu tenho uma analisada. Eu vou tirar, galera, mulheres. Eu paro. Para, porra. Vocês já tinham que diminuir. A gente parou de se diminuir. Vocês são perfeitas. Ah, vocês são perfeitas. Não, mas a gente tem que enxergar também as merda que tem, né? Não tem como negar. Ainda mais com essa toalha aqui. Puxando minha cara para trás. Isso aqui, ao invés de esconder, destacou o topo da terra. Eu quero que eu faça igual desse lado de cá, agora. Ó, já fiz mais para cima do que deveria. Ai! Ih, gente. Ah, é? Tem que queimar. Não estava... Ai! Não derruba a mesa toda, pelo amor de Deus. É, tem aí. Me puxou de volta. Foi embora. É energia caótica. Estava tudo dando certo. Até dar errado aqui. Ó. Estou quase formando a pele molhada. Só vou passar o blush líquido. Vou usar este da Fran. Ah, tá bom. E tem um de cabelo aqui, cortado. Vou fazer desse pincel, bem-vindo. É o quê? Vou fazer desse pincel. Ah, tá bom. Gente, eu não estou falando muito porque... Minha bateria associada... Vocês estão muito facilitados. Você... Vê aqui um tanto para mim, se está... Igual? Não, nesse lado está mais claro, ó. Meu lado está mais claro, peraí. Você já tem a minha, né? Não tem problema. Preciso de um tempo para respirar também. Estou me sentindo muito... Você já viu, cara? Estou muito impressionada. Ah, é? Ah, é? Ai, saco, maluca. Esse negócio com a cabeça, né? Ah, é? Cantar uma musiquinha. É, canta que a gente está muito gostoso. É. O meu pai, você está... Na cidade 5, na dança do Creu. Olha como fica bem destacado aqui, ó. Como você está clarinho aqui. Na dança do vídeo. Olha como fica bem bonito. Uau! Que bonita... Que bonita é a sua roupa! Meu Deus! Tá maravilhoso! Que roupinha! Vocês estão pensando em qual? Ah, é? Ah, é? Ah, coceira dentro do nariz aí. E quando coço o piercing? Ah, é? Você já perdeu o piste de tomar o banho? Esse piste de agulhinha? O meu, uma vez eu fui secar meu nariz. E aí eu fui bem delicada, sabe? Igual vocês, assim, quando vocês são delicadas. Aí, ele abriu. E caiu tudo. Nossa, mano. Quase caiu o meu nariz. Tchau, pessoal. Valeu, valeu! Daqui a 10 minutos, estamos prontos. 10 minutos? E mais quanto? Mais uma hora? Mais de uma hora? Mais de uma hora. Como você tá lindo! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Você tá cantando música aleatória aí, pessoal? É, porque a gente não pode ficar quieto. É sem corte, tem que ter animação. Agora eu vou passar o iluminador. O iluminador! Antes desse. Eu gostei muito desse negócio aqui. Eu só tenho que tomar cuidado, que eu estou meio... Me... Me... Como acontece quando você está... É... Você está... Gostando muito, aí você acaba... É... Menageira. É. Tá bonitinho. Tá? Tá. Misturou com o seu rosinha, que você usou? Verdade. Aí ficou mais rosadinho. Eu ia perguntar essa situação. Não. Vou até dar uma puxadinha aqui, ó, pra cá. Que aí já misturou tudo. O nariz, você faz com esse pincel aqui também? Não. Gente, estou passando o iluminador antes de selar a pele. Você passou o iluminador antes de selar a pele? Sério? Por que? Porque aqui está mais forte. Sério? Olha... E depois de selar eu faço tudo. Ah, agora sim. Dicas, beleza. Dicas. Agora eu tenho que... Agora eu vou selar tudo. Olha, até agora eu posso falar. Agora que você fez o delineado, você está ativa novamente. Ai, minha... Por que eu consigo fazer tão fácil? Vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho. Lensagem no celular. Roda Fran. Coisa no kit Fran. Olha, foi o que ela falou, hein. A gente tem que estar todo mundo pronto para sair 11 horas. 11, 20, no máximo, sair daqui. Por quê? Por quê? Porque resolveu o bagulho lá e tem que chegar nesse horário. Não tem, não. Mentira. Tem, sim. Não tem. A gente ainda tem que gravar um monte de coisa. Não, não vai ter... Tem que ser até aqui 11 horas. 10. Tem muito mal. É... A gente está se maquiando aqui. Vamos lá, não quer falar para o dia. Não dá, garoto. Tem que gravar ainda um monte de coisa. Trabalho primeiro. Me fodeu. Tem que chegar lá até que horas? Não tem hora para chegar. É uma balada. Mas tem que chegar no horário porque reservou, doida. Mas não tem... Ainda mais por isso. Se reservou... Não, mas não sei por que. Tem que ir, mas tem que ir. Não tem. Vocês estão me enrolando. Não. Às vezes o cara da balada tem medo de vocês não pegarem, aí ele quer vender para o outro. Mas é o camarógio do dono, nem foi vendido. Ah, então ele está inventando. É caô. É que ele quer ir logo. É, ele quer ir logo. Porque ele não tem paciência de esperar. Ou não. Está defendendo que ela também quer ir logo. Eu acho que eu não conheço ela. Não, cara. Não, não, cara. É sério? Tem que trabalhar, Tiane. Porque não trabalhou mais cedo. Eu trabalho o dia inteiro trabalhando. Então trabalha mais ainda. Ó. Hoje vai ser o dia que a gente tem que acabar. Não, não vem não, porque a gente está gravando. Bem sim, bem sim. Vai ter treta no vídeo. Eu acho que o meu nariz ficou meio estranho. Olha. Acho que sim. Eu não acho novo. Ficou um pouco torto. Para onde? Está dando seta à esquerda. Ah, está muito suave. Está muito suave. Tá, eu vou consertar aqui. 27 minutos de vídeo. Olha a palavra. Olha lá, está vendo? É só porque ele quer ir logo. Ele acha que não conhece. O lado não é sexta-feira. É, sexta-feira. Para sexta-feira. Trabalhadora. Pera, melhor. Fala a palavra pro pessoal. Que eles vão ter que falar. Ah, verdade. No meio do vídeo. Galera. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, eu vou ficar muito feliz. E aí você tem que comentar a palavra. Na verdade, a gente vai fazer diferente. Para as pessoas não copiarem as palavras já de quem vai ser digitado, vocês vão comentar a cor favorita de vocês. Comenta. Boa. E ninguém vai entender nada. Faça top. Muito bom. A minha é azul. Ninguém perguntou, mas eu estou contando. Só vim saber. A minha é preta. Sim. Não. É preto. Não. A roupa que eu só uso preto, mas a minha cor favorita, vocês não têm uma cor favorita? Tipo, ai, essa cor eu amo. Mas nem que você não use, mas você ama. Azul royal. Preto. Azul royal. Preto. Tipo assim, eu só uso preto, mas se eu for falar a cor favorita, eu amo azul. Deixa eu ver qual cor eu gosto. Eu gosto dessa aqui, ó. Você gosta de roxo, Tati? Eu amo. Tem várias coisas roxas. Verdade. Pronto, está roxa. Nossa, que música é essa que eles colocaram? Nem ele sabe. Acho que só dar o play. Eu acho que vou selar a minha pele agora pra eu poder fazer o olho. Olha o que você achou. O nariz ainda está dando seta, mas não tem como. O nariz está certo, amiga. Tá bom, a nariz está linda. Você acha? Como nunca teve. Nossa senhora. Acabou comendo em melhora de óleo. Não, é pra te elogiar, não pra... Pois é, não. Agora eu vou passar o contorno em pó. Meu Deus, ela derrubou tudo. Não, a Sabrina está derrubando tudo. Ela não usa isso aqui faz três anos. Não, minha filha, porque pó trans... Pó solta, a gente se abre assim, porque a gente pega na tampinha. Depois a gente fecha assim e vira. Amor da minha vida. Que culpa, eu não sabia. Agora você está sabendo. Agora você está sabendo. Quando a pluma chama de amor da minha vida... Me parece que você tem que... É, não é amor, gente. É, quando ela chama assim é porque ela está barba. Ela está no auge dela. Eu, tipo assim, eu já tinha achado bem romântico. Agora que a Tatiana falou, eu já percebi que não. Pois é. Eu tinha ficado até feliz. Tatiana ficou da mãe. Né? Você para com isso, que a gente é family friend. Eu achei que ela ia ter terminado dela fazer a pele. Não, a pele eu faço dois tempos. Chata. Chata. Chupotada. Está vendo como ela faz a barriguinha também? Mentira. Foi só uma recaída. Eu queria ter só a Prado e o Gute. Sério. Eles não estão nem aí, Patrícia. Ó, agora eu estou terminando com o tamanho de pó. E eu estou passando pó. Pó. Pó, pó. Pó, pó. Pó, 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 pó. Eu vou botar. Gente, essa pele aqui, meu amor, se ela não durar a noite inteira. Vai durar assim, não. Gente, vocês vão fazer o quê? Hoje é sexta, né? Esquece. Hã? Não. Hum, ela ia falar bem sim. Não, mas porque... Ia perguntar, né? Como é que você jurificar, então, mas se não está doendo. É, não pode beber. Então, duas horas da manhã para eu falar que ele é voltar. Vou mesmo. Eu já não estava querendo nem ir. Já estou bem desanimada, mas eu posso. Ela está indo por nós. Ela era mulher. Grafava. E eu ia ficar gravando. Não, nada bem. Deixa eu ficar gravando. Olha, está bem, está vendo? Sério? Nossa. Ah, então eu vou falar com a Patrícia, não vai ir atuando. Não, a gente tem que ser todo mundo junto. Não pode ir, só metade está tudo. Ai, desculpa. Ai, que cocheira. Ai, que delícia. De pó? De ótimo. Como é que faz isso aqui? Assim? Isso. Depois de derrubar a metade nela. Ela só fez. Depois de tomar um banho de pó. Mas pelo menos deu certo, meninas e mulheres. Chega dessa voz. Tá bom. Vamos falar sério até o final agora? Tá. Sem vozinha agora, hein? Sem vozinha, hein? Tá. Poucas ideias. Tá boa. Poucas ideias dessa bagaça. Eu duvido. Não, eu duvido de você. Eu duvido de você. Vou passar só um pouco de fixador agora. O que isso? Fixador. Turoso? Turoso. Vocês têm que conversar. Não pode ficar um minuto. Ah, não. Falou. 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 Tem que fazer a postura. Eu, hein? Postura de bandida. Eu te levar pras ideias. Acabou essa palhaçada. Ó, a Patrícia tá falando uma caraca aqui. Deixa o Patrick falar. Parece uma moça. Fala demais. Agora você vai ser malandrona. Sou malandro. Não sabe de quem que eu sou filha. Agora ela passou do estágio baby para o estágio malandrona. Sabe o irmão do primo do irmão lá de cima? Então, mexe comigo não. Eita! Conhece o feijão? Ou o irmão do arroz? Ai, caceta. Olha como é o primo do pão com ovo. Olha como o iluminador que tá forte. Nossa! Ó, esse lado aqui. Caceta, Ed. Exagerou, garota. Nossa, aquele negócio que eu passei lá no olho, adiantou. Olha como ele tá clarinho. 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 A fã não passa coriro, olha. Você vai passar coriro? Não. Por quê? Eu falei. Pra mim não faz diferença. Mas deixa o olho na banca. É? Ou se é joiodinha, ia ficar lindo. O olho fica branco pra não ficar vermelho. Ou se é joiodinha, ia ficar muito bonito. Tá. Vamos de delineador. Ai, gente, eu já me perdi. O que que... 34 minutos de vídeo, hein? Será que a gente vai chegar em uma hora de vídeo, galera, mulheres? Não é possível. Ah, não se não era mulheres possível, eu acho que é assim. Tudo na sua vida possível. Esse é o meu? Não. O que você tá procurando? Meu delineador. Vamos pôr de zoom. Não, não está aqui. Não, amor, tampa, né? Perdão. Tá bom. Me perdoa, deixa eu guardar ele. Ah, que parece isso aqui? Ah, se você se botou do meu duque, só. Você tá falando. Não, eu tô. Cadê a posta? O que que foi? Não, esse é seu. O que que foi? O que que foi? Eu já ia falar. O que que foi o quê? Meu Deus. Ah, meus almeis, mulheres. Você alterou, você alterou. Ela tá ficando empolgada. Estou querendo. Você vai fazer, cara. Tá. Eu usadinha. Ó, nesse momento aqui, agora, vai ser minha hora de ficar quieta, porque eu vou me concentrar. Então, você tem que levar o vídeo. O delineador. Tá. Mas não era tático. Eu tô com bigode, cara. Eu também, velho. Olha aqui. Vamos ver quem tá mais. Eu. Eu. Sua boca já não tá mais tão ressecada, né? Eu já namoro mesmo. Não tá indo conquistar ninguém. Ai, que moro perigo. Como é que chama? Mulher de bigode grosso da aula? Não. É, patente aula da aula. Mulher de bigode nem de apote. Isso. Quem? Quem? Mulher de bigode nem de apote. Sem dúvida. Pronto, galera. Mulher. Ai, eu não aguento mais. Ó, eu vou fazer a parte peca. É. O que você vai fazer? Ela tá fazendo a vozinha. Tá vendo, né? Não, é sério. O que fizer a vozinha, vai ter que fazer um pique de... Vai tomar um... Vai tomar um... Um... Um pex. O quê? Vai tomar um varganço. Não. Isso. Como chama aquele negócio quando você arrota? Eu não sei se eu passo uma sombrinha no ouro. Passa um fundinho só. É. Ah, não quero. Não quero. Ah, então não passa. Ah. Fiz um go, minha obrigada. Para de falar. Então não passa. Ai, meu. Vocês são muito chata, velho. Não sei se eu chamei. Tóxicas. Tóxicas. Tóxicas demais. Ai, gente. Eu juro. Eu vou ficar namorando essa pele aqui. Eu amei. Ai, alguém avisa que essa menina é chata? Ai, que saco. Vocês são tóxicas. Eu peguei o seu pincel. E não vem reclamar, não. Eu tô reclamando? Acho bom. Ai, eu vou. Deixa eu achar uma sombrinha aqui. Quero essa aqui. Uma sombrinha guarda chuva. O quê, gente? Isso. Só um esfumadinho malzinho sombrinho. Horroroso. Não. Nem te perguntei. Mas eu falo. Ai, princesa. Como é que você fala não sou baú pra guardar? Como é? Não sou baú pra guardar segredo. Não sou segredo pra guardar baú. Nossa, que piada. Ah, vocês decidiram ficar ridículas agora. É isso. Como essa brinda é engraçada? Vocês decidiram ficar tóxicas mesmo. Tóxicas. Vocês decidiram fazer isso mesmo comigo. Eu me amo. Eu me amo. Não posso mais. Vamos falar mal de alguém? Bora. Sem se tá novos mesmo. Sem se tá novos, né? Vai. Nossa, vai ser muito bom. Cara. Vamos fazer assim. Você começa a falar características e a gente tem que tentar adivinhar. De uma pessoa que eu não gosto. Isso. E aí a gente fala no seu ouvidinho. Não, mas isso vai dar polêmica. Tá, então a gente não fala no ouvidinho, mas a gente tem que tentar adivinhar. Vai sair em sete de capoca. Não, não. Eu não quero sentir isso, por favor. Então a gente vai falar mal de ninguém? Não. Quer falar mal de alguém? Você falou muito que o diabo é aquela garota. Fala delas. Aquela... Então. Mulher. Mulher. Ai, ai. Tô jura. Sabe aquela lá? Então, aquela mesmo. Aquela mesmo. Que tava com aquele. Que tem tipo um olho, sabe? Uma boca. Ah, mas ela tem só um olho, né? Por isso que eu não gosto dela. Porque ela furou a boca. Porque ela se furou a boca. Que engraçado. Ela não entendeu. Não mesmo. Sempre lardinha no momento dela. Esse é o meu papel. Esse é o papel da Tati. Tá bom, desculpa, Tati. Não era a intenção. Mas ela entende mesmo, até agora. Eu não entendi. Ela tem um olho. Porque a outra ela furou. Furou o olho. Ai, eu dei! Eu acho que ninguém nunca inventou essa piada. Eu amei, sério. Nossa, então eu tô... Ah, vai falar que você já ouviu essa. Já furou o outro. Ela tem olho só por quê? Porque ela furou o outro. A pessoa vai entender o quê? Eu tinha pensado de tipo... Furou, entendeu? Mas não. De furar olho. É isso, né? Sim, amiga. Ah, então. Então pronto. Eu tô entendendo certo, gente. Sim. Vocês estão até tudo mal. Mentira. Ah, a Sabina é dramática. Muito dramática. Nossa, o meu cabelo tá muito bom. É que as minhas amigas não me amam? Ó, vocês têm que falar agora, hein? Eu te amo! Falem aí a vontade que eu vou fazer o delineado. Tá. Galera, mulheres. Eu tô passando agora o pincel sujo em cima do meu olho. Só pra deixar uma corzinha, bem glowzinha. Aí depois eu vou passar... Acho que é Sabina. Pode deixar. Daqui a pouco ela fala, tá bom. Pode deixar aquela boca. Aí depois eu vou passar... Eu tô pensando em passar o iluminador aqui em cima do meu olho. Porque eu acho muito tendência. Quando você passa o iluminadorzinho, ele fica bem bonitinho. Vocês passam o iluminador assim também, às vezes? Como sombra? Sim. É muito bonitinho, gente. E eu tô com uma mania desde a época que eu viajei lá pra... Pra... Ah, foi da última vez que eu vim aqui pra Goiânia. Quando você vem pra lá? Quando eu vim com ele, na época que a gente veio pro meu trabalho, a mulher foi fazer uma maquiais em mim e ela falou que eu tinha cara de russa. Eu nunca tinha ouvido isso. Aí ela fez um delineado em mim, que eu vi que você faz também, aquele que puxa aqui na frente. Eu acho perfeito. Ela que me ensinou a fazer. Tava com ele hoje. Tava. Uhum. É o único que eu sei fazer agora. Maravilhoso. Eu não sei fazer esse assim o que vocês fazem. Não sei, juro. Não sei de jeito... Não sei, amiga. Não sei. Se eu tentar fazer grosso, ele fica horrorível. Fica torto. É horrorível. É sério. Eu vou aderir. Fica muito péssimo. Eu quero subir o iluminador. Esse aqui. Agora, meninas e mulheres, eu vou passar o iluminador no olho. Nós temos aqui três cores. A do meio, ela é mais escurinha. A da direita, ela é um pouquinho mais rosada. E a da esquerda, mais douradinha, mais clarinha. Hoje, eu tô tipo mood mais... Meu Deus, alguém ia ter uma fraca dentro da sabina. Vocês não vão falar. Hoje, eu tô mood tipo os três. Eu vou fazer assim. Que torto vai ficar. Ai, ai, eu sou muito liana, menina. Ó. 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 Vocês não estão entendendo. Olha aqui, que lindo. Tá, então, gente. Dá pra cima, mas tem o quê? Olha aqui, que lindo, cara. Que lindo, cara. Olha aqui. Vocês não estão entendendo. Pra quem não sabe fazer sombra, isso é vida, gente. Só passa um fundinho marrom e depois vem com o iluminador em cima e pronto. Você tem uma sombra linda. Sim. Olha aqui, gente. Que isso? Duvido. Duvido. Duvido vocês não conseguirem fazer isso aqui. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Tem nenhum segredo. Porque eu não sei fazer sombra, entendeu? Esses negócios aí que a Tati faz, que você tem que ficar esfumando, 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 esfumando. Deus me livre. Deus me defenderá. Eu, no segundo minuto, já cansei. Já ficou tudo torto. Nossa, é a minha sombra se tá... Sabrina. Também. Fala comigo. Qual foi a última vez que você fez em álcool? Meu Deus, não nasce. Ah, é pra apimentar. Não, eu quero a monetização desse vídeo bem bonita. E é pra não vocês, mas pode. Pode sim, já tentei. Ai, ai. Ai, que coceira na festa. Foi semana passada. Meu Deus do céu. Tá bom, chega, passou. Cadê o... Ia te perguntar. O pincel. Ah, o meu é 84 anos atrás. Por que você não perguntou no álcool? Que é ridícula. Que é o esporte. Não, tô perguntando pra geral, assim. E você? Onde, né? Ela tá misturada. Pode falar, misturada? Pode, né? Tipo, isso não te monetiza, não, né? Acho que não. Você já falou. Ai, eu já falei. Tá misturada até agora, amiga? Não. Já foi, já. Já foi? Já? Hoje é dia de comemorar. Por isso que ela quer sair. Ah, tá tudo entendido. Mãe cheio na cara. A gente tava tentando entender o motivo. Não, né? Porque eu tô sete dias em casa. Sete dias. A última vez foi no aniversário dela. E saímos todos juntos. E agora... Agora, agora estamos com a turma um pouco reduzida. Mas seguimos invictos. Se ainda não fomos eliminados. Domingos vamos ver. Domingos. Domingos teremos todos iluminados. E o BBB... Iluminados. E o BBB da BiPoema, ela vai acabar. E o BiPoema vai sair do país e vai ser iluminada também. Ai, que nojenta. Você já contou pro pessoal onde você vai? Não? Pois ela vai pra... Então, ela vai... Cadê? Ela vai... Eu não fiz mais minha. Imagina tomar uma bica agora. Não tô afim de tomar uma bica agora. Ó, tô quase terminando aqui, hein? Sua vez vai chegar, hein? A minha? Não, da Tatiana. Deixa eu ver se não fez lá dentro. Não. Gente. Meninas e mulheres. Qual você usa pra passar o iluminador na cara aqui? Porque eu tava passando com o dedo. Sei lá. Vai, Tati. Chegou a sua hora. Calma aí, que eu tô terminando a minha cama. Ah, mas grita comigo. Meninas e mulheres. Olha esse glow. Vamos chegar em uma hora de vídeo, provavelmente. É, até acabar, acabou. Não, a Sabrina tá muito demorada. Querida! Eu e a Tati já estão acabando. Só falta o meu delineado, tá? Meninas e mulheres. Olha aqui, estou iluminando a minha pele. Agora. Minha própria. Tô shinando mais do que a lua. É o quê? Shinando mais do que a lua. É uma das poucas palavras em inglês que eu sei. Shinando? É tipo brilhando. Eu acho que é, pelo menos. Já me falaram isso. Hoje eu imito. Shinando? É. Shiny. Não, eu acho que shinando é... Não, shinando eu inventei, né? Mas shiny, eu sei que é... Shinando é bem brasileiro. É. A gente tem que... A gente copia, mas não copia tanto. Vai na frente a dele. Ai, que pena, hein, Tati Nunes. Vai ter que buscar. Não, não. Não vou não. Não vou buscar. Mas a... Olha isso, gente. Ai, tem que respeitar esse gelo aqui. Gente, estou pronta. Só vou deixar o seu olho secando. E eu vou tentar, tentar fazer meu delineado. Será que eu faço o delineado preto? E a gente faz o delineado duplo branco, rosa, qualquer coisa? Ou só faz preto mesmo? Não sei, Príncia. Mas segue o seu coração. Tagou pra mim. Como você falou? Eu falo. Faço preto e depois a gente faz o delineado duplo rosa. Ou eu só faço direto rosa ou direto preto e só isso. E a vida segue. Faz preto e rosa, meu irmão. Eu sou fácil. Tá. Pensa aquele que é o preto, lá. Esse aqui? É. Sei lá. É esse, né? Não. Nossa, é difícil. Gente, agora quem vai ficar concentrado é sumir. Precisa até levantar. Calma. Eles precisam conversar. Ah, lá, 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 lá. Agora eu não consigo. A gente tem que dividir. Ah, não deixa no comando, não. Porque senão eu só vou falar merda. Não, vai. É você mesma, Tatiane. Você foi a escolhida. Não, eu vou falar merda. Você foi a escolhida. Fala aí o que você fez hoje. Hoje eu acordei. Não, fala o que você pretende fazer na festa de hoje. Pra vocês terem certeza. Vixe, melhor. Meu Deus. Não vai martirar seu vídeo. Eu me cansava do vídeo, então. Renegada. Ah, Renegada. Não, eu pretendo... Você pretende beber? Porque da última vez... Chapar, sim. Meu estômago doeu no aniversário. Nossa, que foi uma merda. Um cocô de bosta. Porque duas horas da manhã, meu estômago começou a doer. Eu tive que parar de beber. Você foi cagar? Não, não era dor de cagar. Era dor aqui em cima, assim. Não era dor de cagar. Trossagem de alinear de mim. Já subiu por sacola. Meu Deus. Meu Deus, vai cair. Vai cair tudo. Ah! Pega. O Boutinho vai comer. Ai, meu Deus. O desespero. O Boutinho é comedor de esponjas. Gente, quase 50 minutos de vídeo. É sobre isso. Você está aqui até agora. Você é guerreira. Você é maravilhosa. Perfeita. Lindas horas do pai. Concertível. Achei. Já comeu o quê? Só pra colocar a cola. Deixa secando. Tu vai fazer que cor? Hã? Vou fazer que cor. Eu quero... Banco. Banco também? A gente vai ficar gemas? Gemos. A gente tem que fazer aquele vídeo do carro. Carga? A gente tá cantando. Ah, mesmo. Deve ser difícil ser você no espelho. Até você deve se querer gostosa. Toda gente não conhecida tomando melho. Não tem batomelho. Eu tenho. Por quê? Não. Não, com uma boca de caçom. Vocês estão vendo que eu tô excluída desse vídeo agora, né? Tô excluída? Mentira. Verdade. Mentira! Não tem provas. Eu tenho uma prova de 40 minutos. Mentira. A gente ficou meio bosta, meu delineado. Mas é o que a gente tem, entendeu? Agora a Tatinones vem e melhora. É o trabalho dela. O meu trabalho. A função dela. A função dela vai ser essa. Melhorar. Ai, eu me lasco. Aquilo que não tava bom, ela vai deixar melhor com a ajuda da amiga. Ou não. A amiga. Deve ser difícil. Enquanto isso, eu vou passar batom. Já acabei já, bora. Olha. É doida, né? Na nuca. Noca, noca. Noca, noca. Tchum. Tcharam. A gente não tem capacidade de ficar sem falar com a vozinha. Nossa, é verdade que sabe. Hum. Odeio vocês. Não, eu odeio mais. Eu odeio. Gente, ela vai fazer o delineado branco em mim. Vai, meninas, mulheres. Meu Deus, quase que eu tô mesmo na cara agora, real. Vai, meninas. Meu Deus, tem que ter um agachamento pra dar uma preparação. Minha coluna dói. Ai, eu vou pegar esse aqui porque arrasa. Fecha os olhos e cala a boca. Meu Deus. Nossa, como ela é carinhosa. Igual com esse de mola. Esse aqui é o da... Ai! O que é que eu... Leva até o canto? Lá. Até o canto aqui. Você consegue? Não sei se vai ficar legal. Então, não. Mexer. Ela analisou. É, eu não sei. Porque se chegar até a metade branco, eu não sei. É que você tava sem, né? Aí você botou agora. Faz... Não sei, amiga. Faz onde o seu coração mandar. Então, mulher. Mas aí, ó, se for até o final, acho que não vai ficar legal. Então não vai até o final. Então vai até a metade. Não, daqui pra cima. Sim, do normal pra cima. Sim. Tá. Vai, Sabrina, só vem de falar. Vou falar o que, gente? Interagir com as pessoas. Pessoas, meninas, mulheres. Eu tô aqui tentando, brigando pra fazer um delineador que esse aqui... Peraí. Ficou até médio. Ai! Agora eu não sei se eu vou ter capacidade pra fazer o outro lado. Soltou uma traga de novo. Vai, amiga. Aí, o que que acontece, gente? Esse delineado aqui, ele não está saindo direito. Então eu acho que grandes chances de dar uma grande merda aqui, entendeu? Mas eu acredito no meu potencial. E eu acredito que eu vá conseguir fazer. Eu tenho que conseguir, porque se eu não conseguir, eu não conseguir, entendeu? E aí vai ficar uma bosta. Então... Ai, meu Deus. O que foi, senhora? Você não vem, não, hein? Olha, eu vou te contar uma coisa, hein, galera, mulheres. A vida da mulher brasileira não é fácil. Porque a gente tem que ficar fazendo as coisas. Mas as minhas gringas lá, elas nem fazem um delineador. Elas nem sabem o que é isso. A gente que tem um delineador. Ah, sei lá, só tô compartilhando aqui. A gente tem que se ferrar mesmo. Fazer delineado. A mulher brasileira, ela é diferenciada. As linhas não fazem delineador. Então, o índice de sofrimento delas pra maquiagem é menor. Elas nem fazem maquiagem direito. Aquelas bichas que estão... Tudo... Tudo com a pele ergonhita. Não faz nada. Olha lá, já caguei aqui. Ai, meninas e mulheres. É complicado essa vida. Eu duvido que esse lado aqui vai ficar igual esse aqui. Eu duvido. Eu tenho quase plena certeza. Mas eu sou brasileira, não vou desistir. Aí, agora, ó. Esse aqui eu comecei... Vou falar bundinha. Esse aqui eu vou começar no começo. Ia falar um negócio que ia ficar promíscuo. Então, eu vou falar começo. Então, agora... Ai, para, ó. Eu acho que eu tenho uma sobrancelha mais alta do que a outra. Porque quando eu me baseio na sobrancelha, eu nunca fico igual. Olha lá. Já ficou noce. Ó, saco, velho. Posso dar uma babadinha nesse negócio aqui? Eu já tô babando meus delineadores, cara. Eu já tô saindo. Meu Deus, eu já tô babando meu delineador. Pra sair mais. Pra ficar mais preto. Você tem que chacoalhar, amiga, pra sair. Mas não assim. Coloca a tampa, senão vai voar. Vamos ver se vai acontecer algo. Cuidado com a minha pele pequena. Ficou lindo. Como você consegue fazer isso? Fazer a metade mesmo. É, né? Eu acho. Sim. Eu acho também. Olha, gente, como ela consegue fazer delineado duplo. Olha. Ah, é. Ah, é. É isso. Bora para os outros olhos. Fazer delineado duplo, você acha mais fácil ou mais difícil? Acho que não deve ser tão difícil que você já tem um outro baseado ali, né? Uhum. Acho que é esse primeiro aqui que é mais treta. Ai, gente. Que isso, velho. Olha isso. Tudo, tudo. Prende os parques, olha. Ah, não. Adoro os parques. Ah, não. Olha isso aqui. Eu não entendo. O que é que faz isso aqui? Tá ficando torto. Tá totalmente diferente. Totalmente diferente. Tatiana. Não. Olha, não é por nada, não. Você consegue arrumar. Ai, gente, me ódio. Quem é você? A amiga que termina primeiro e maquia as outras? A amiga que nunca consegue fazer make? Ou a amiga que é intermediária? Digita quem é você no rolê. Comente aqui embaixo. É, tá meio melhor, mas... Agora? Agora? Minhas mulheres. Eu vou pegar esse outro aqui. O depoão. Vamos ver se ele está funcionando. Ué, mas o meu cabelo é preciso. Alô? Mulher, eu não estou conseguindo tirar, não. O meu não foi com a minha cara. Mas o meu também. Será que ele sacudia a minha? Ele é meio ruim dessa vez, né? Não, não. Ruim, ruim sou eu. Ele está de brincadeira com a minha cara. Ele está, tipo assim, degochando. Bobochando da sua cara. Bobochando, real. Ele deve estar rindo aqui nesse momento. Olhando falando, ah, otária. Você arrasou, meninas mulheres. Obrigada. Etiane. Olha aqui. Do nada, do nada, do nada. Ah, ficou lindo. Olha o meu delineado. Muito obrigada, obrigada. Eu nunca tinha usado. E você, sabendo? Muito obrigada. Eu preciso. Agora eu vou terminar o meu zóinho. Rapidinho. Vou passar uma sombrinha aqui. Eu preciso do seu delineado. Do nada. Rosa. Para a gente fazer aqui. Tá bom, vai rolar meu cílio. O do... Não, faz aqui. Verna. Deixa aí grosso. Meu Deus, é a garota sua. Por que você tem delineado na sua peça? Olha aqui. Amiga, você passou a mão na teta. Foi triste para você ganhar. Tá vendo? Tem que ajudar o inferno. Olha, é o braço. Gente, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Olha, com a minha ansiedade. Eu tirei todas as vezes. Do nada. Todas as vezes ela está falando. Super desnecessário. Mas eu estou contando para você. Cadê o delineador? Deixa eu pegar o meu. O outro. O rosa. Oi? Mas eu vou pegar o outro chapéu. Será? Ah, tá. Quer arrumar? A minha torta, né? O bom é que a Tati é bem sincera, né? Ela concorda. A minha torta não está ruim, né? Você tem lápis branco, Tati? Não. Não tem. Tem? Não. Tem ou não tem? Tem. Tá aqui? Deixa eu ver. É, esse pequenininho. Vou deixar um lápis branco para combinar com o delineado. Ai, está vendo? Agora é mais escuro, como fica mais tendencial. Tati, não fica por você que tinha isso daí. Isso daí é muito melhor. Esse é preto, né? Não, branco, mas não esse. Esse? Deixa um pouco lá, vai lá, né? Esse aqui. É para iluminar a sobrancelha, não é verdade? Mas é na roupa não. Ele está tortinho, né? Gente, passando lápis branco na linha d'água... Por quê? Quando você quer aumentar o olho, você passa lápis branco. Quando você quer diminuir, você passa lápis preto. Fica a tua dica? Eu nunca quero diminuir meu olho, porque eu já achei pequenos. Eu nunca passo lápis preto. Eu acho tão bonito, mas quando eu passo também... É porque seu olho já é pequeno, amiga. Nossa, meu olho ficou... E aí você fica, você deixa ele menor. É, deve ser isso. Eu queria até um olhão. É só passar o lápis branco. Eu passei um lápis branco e o meu olho ficou, ó. Ai, que todo! Ah, peraí. Foi só um surto. Acho que eu vou passar uma coisinha aqui embaixo. Tcharam! Só diferenciar aqui. Só um kikiki, né? Ah, eu vou usar esse azul aqui, ó. Só um kikiki, tá? Gente, pegando esse azul da planeta da Ruda Vini, dá um azul meio roxo. Só pra fazer um kikiki mesmo, ó. Nada demais. Tá coçando ali. Tá coçando? Não. Tá. Nossa, amei esse sombrio. Agora você pode fazer um... Tudo rosa com... Tudo melhor? É. Tudo melhor. Mas aquele seu olho não é melhor? Qual? O da poema é escuro também? Eu acho que não falo. Esse é claro? Eu achei. Ah, tem mais escuro aqui? Pode ver. Ah, então tá. Galera, a Tati... Olha... Hum, só um kikiki. Amei. Gente, eu amei esse tom aqui embaixo de azul. Eu amei. Sabe o que eu amei? Aquele verde que você fez quando você tava de verde? Ah, sim. Nossa, achei muito lindo. Foi no vídeo que eu troquei as veias com a Tati. Eu amei. Amei mesmo. Ficou muito bonitinho. Na verdade, não tem. Ah, na verdade vai ter que ser o que tem mesmo, né? Então... Vou ter que zoar o meu. Ela foi lá pra buscar o loja também, que é louco. Não, eu fui lá já tava lá. Eu tô zoando, amiga linda. Vai trabalhar? Trabalhar peguei emprestado. Peguei chapéu. Tô limpando o seu piso. Não ia falar pra ninguém. Olha. É. Olha. Tá bom. É aqui, sim. Eu amei esse tom, gente. O que é isso? Close the eyes. É aqui, né? Aqui. Tá precisando. Tá precisando. Eu tô fazendo a luzinha. Ah, tá. Ó. Azulzinho. Uma hora de vídeo temos. É um recorde. E agora... Rimmel. Rimmel, rimmel, rimmel. Rimmel. Antes eu vou só pentear meus cílios. Meus cílios eles estão só pela misericórdia. Então eu vou ter que passar um rimmelzinho. Porque tá tendo essa situação. Tá meio galinha depenada, sabe gente? Aí eu vou ter que passar um pouco de rimmel. Vou pegar uma salada. Deberado. Gente, vai só ajudar. Ó. Vai ficar cagado? Vai ficar cagado. Porque tá tudo depenado. Tá tudo depenado. Mas é o que a gente tem pra hoje, né meninas? Não. Tem muita coisa pra gente escolher, não? Muita opção, assim. O outro lado. O outro lado. Muito bom. Eu vou correr inteiro. Eu vou descer de mim. Mentira. Eu tô falando. Caralho. Ah, mentira. Tatiana. Eu já me desceram. Tatiana. Pega, tem o demaquilante. Olha. Deixa eu pegar. Nossa, tá arrumada. Pensa aqui, ó. Nossa, que gracinha. Ficou mais olhando. Minhas amigas perfeitas. Ficou mais olhando. Ah, pincelha. Você que é perfeita. Você que é pincelha. Você que é pincelha. Sim. E essa ponta, ponta? Você pode ser. Calma, calma. Eu parei tudo pra ajudar vocês. Ah, eu vou fazer a pincelha. A gente prometeu. Eu falei que a gente não conseguiu. A gente prometemos. A gente consegue tudo que a gente quer. Para. Eu quero, eu posso, eu atraio. Não, isso eu acredito. Menos a vozinha. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Eu mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grato ao universo. Você é assim. Vai sair. Uhul. Vamos, meninas, mulheres, do Power. Nossa, o povo já deve ficar bravo de você falar isso toda hora. É. Desde que começou o vídeo, ela tá. Vamos, meninas, mulheres. Vamos, meninas. Ai, gente, não fica com reba de mim. Eu faço isso só pra animar o dia de vocês. O povo aqui querendo ser animado. A galera animada, assistindo assim. Que chata. Eu te amo, meu amor da minha vida. Eu vou chorar pra mim. Vou chorar. De sempre mais, eu vou chorar. Não liguei se eu não liguei. Faz partida do meu coração. Nossa, eu enchei esse tombo. Eu tenho que ir no meu olho. Oh, garota. Cuidado com as corneas. Suas corneas são valiosas. Agora eu tô encheando o copo. Quanto custa o olho? Eu acho que eu já vi. Acho que é na casa de uns... Uns 200. Caceta. Eu já ficar duro, vai dar meu olho. Para, garoto. Tá amarrado. Tem que doar. Vocês doariam? Ah, quando eu morrer, tem. Os órgãos. Tem que ser quando você morrer, né, meu PC? Não, eu vou doar agora. Doar agora não tem como. Ah, mas tem como doar aquele negócio aqui que tem dois. O rim. Aquele negócio que tem dois. Mano, na moral, eu doaria. Porque eu vou tá... Eu também. Eu adoraria também. Eu só tenho um pouquinho de pensamento de tipo... Eu vou continuar no corpo de outra pessoa. Aí eu fico um pouco agoniada com isso. Se isso não vai me impedir de seguir a minha trajetória. É verdade, né? Para, não vou passar esse lado. Entendeu? Mas pensa assim, como é incrível se você souber que... Quando você morrer, que já é a sua hora de sair de todas as coisas... Você puder salvar a vida de uma pessoa. Não, claro, sim. Mas é que o outro lado do que eu acredito... Da visão de quando a gente morre... Sim. Eu fico com essa dúvida de tipo... Com a minha pegada. Sabe aqui? Você vai poder seguir sua jornada. Isso. Vai acabar nessa vida. Aí eu, quando eu entro nessas noias... Sim, eu fico com muito medo. Porque eu sou uma pessoa muito cheia de pensamentos. Eu fico pensando, tipo... Será que a nossa vida é um loop? Loop infinito? É. Será? Porque para para pensar. Quando a gente morrer, o que vai acontecer depois? Tipo, assim... No que eu acredito, tem a reencarnação. Então... Eu não vou discutir isso, não? Que vai dar uma polêmica. Por favor, cada um aqui dedica no que quer. Tudo bem, galera. A gente discute isso depois. Tudo bem. Mas depois eu quero conversar com vocês sobre isso. Porque eu estou um pouco... Isso ataca um pouco a minha ansiedade. Isso deixa a minha ansiedade um pouquinho... Um pouquinho ansiosa. A ansiedade um pouquinho ansiosa. Não tem sentido, não? Gente, vou finalizar, hein? Batom. Amei. Quem amou? Passei um gros. Eu vou passar um gros também. Eu estou passando um rímel. Porque eu estou sem cílios, porque eu arranquei tudo. E eu não tenho cílios postiços para colar. Então vai ficar no rímel mesmo. Eu gostei do dedé do gros. Agora é na boia. Ah, eu vou colocar do lado porque eu vou beber e não vou beijar na boca, né? Eu não vou beber. Eu vou beijar na boca. E nem beijar na boca, então. Por que você não vai beijar na boca? Eu vou beijar na boca. Eu e o Victor, a gente tem dois velhinhos. Gente, mano. Estão recém ainda. Tem que beber a boca. Estão recém. Recém-nascidos. Beijar na boca. Porque eu entro. Oh, Tatiana. Oh, Tatiana. Olha a monetização. Estou me contando, mas já passou no meu limite. Vamos te botar no paredeal. Tinha bocadinha. De febo limpar. Eu já estou no meu limite. Vamos te botar no paredeal. A gente não falou um palavrão nesse vídeo? Não. Não acredito nisso. Nossa, que orgulho. Vou pegar pedindo a base. Você vai passar a base. Conta o mesmo. Eu nem estou acreditando nisso, galera mulher. Gente, não era isso aí. A gente não falou um palavrão. Ah, eu fico nesse pédio, entendeu? Não, mas a gente já está quase acabando. Eu já acabei. Acabou? Então, gente, só falta um rio aqui para mim, hein? Calma aí. Vocês confiem em mim aqui. É, 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 assim. Quase, quase, quase. Quase, 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 quase. Galera, sabe o que eu vou fazer? Com certeza a galera vai querer ver nossos looks e nosso cabelo, né? Só que não tem como a gente continuar gravando aqui para vocês o look e o cabelo, porque vai ser muita coisa. Vai ficar três horas no vídeo. Então, eu vou dar só um corte da gente finalizando a make agora e a gente aparecendo prontas com o look e cabelo. Pode ser? Ai, vocês vão amar. É, é. Gente, o vídeo durou quanto tempo já? Uma hora e nove minutos. Uma hora e nove minutos. Mentira. É para assistir. Essa menina não terminou. Não, gente, calma aí. Eu terminei sim. Que só está faltando isso aqui. Que? Só está faltando esse rio aqui. O rio. Ah, faltou um pouquinho só. Então é isso, galera. E eu ainda vou ser que vai mais devorar, porque eu tenho que secar o cabelo. Então, vamos piscar e voltar prontas. Vai ser o único corte do vídeo. Tá bom? Três, dois, um. Tcharam! Nem parece as pessoas que começaram o vídeo. Não parece. Não, não, não. Outras pessoas. Nós estamos prontas. Eu fiz um rabo. As meninas deixaram o cabelo liso. Acessórios. Tinha algum colégio, né? Coloquei vestido roxo. Bolsa roxa. E as três são saltinhos. Sim, um milagre, né? Não, não quero ver até que horas. Agora até que horas também. O cabelo é nude, o gabatete é branco e o da saia é preto. É isso mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo imenso. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, posso trazer mais pra vocês, tá? Porque ele é bem mais fácil, inclusive, de fazer. Mais humorinha. Mais legal. Isso é verdade. Gostei. Eu gostei. Se vocês gostarem, a gente faz mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!